Josael celulares no vídeo de hoje como abrir o samsung j5 para trocar um conector fazer qualquer serviço quando o celular chega assim com a tela trincada tela quebrada e aí você quer trocar um conector e fica com medo de abrir vale lembrar que essa tela ainda é original e o procedimento que eu irei mostrar é para celular que a tela é original esse celular eu comprei ele com defeito né eu vou abrir ele essa tela ela não está boa mas mesmo assim eu irei te ensinar o procedimento a primeira coisa é remover a bateria e remover os parafusos após remover os parafusos aqui na parte de cima temos essa trava você vai remover essa trava cuidado ao introduzir qualquer ferramenta aqui se você forçar muito a ferramenta poderá ir em direção ao conector fpc e poderá danificar ao mesmo então vou colocar apenas aqui a pontinha e faça esse movimento sem forçar observe que a trava saiu agora sim temos acesso o conector fpc está aqui então se eu colocasse uma ferramenta que fosse forte demais aqui poderia danificar agora utilize uma espátula plástica pronto feito isso vamos agora aquecer o aparelho irei colocar na temperatura de 80 graus você pode deixar em 80 graus aí de 10 a 15 minutos fique atento pois se você deixar muito tempo né poderá danificar o aparelho e também se você deixar passar a temperatura não pode passar tem celular que a separadora marca que 100 120 graus se você deixar chegar a 120 graus vai danificar veja só eu coloquei em 80 ela foi para 90 então por isso que você deve tomar cuidado passaram-se aproximadamente aí os 10 minutos né quando passar os 10 minutos o aparelho vai estar bem quente te recomendo a utilizar luvas e aqui ó eu gosto de remover ele por essa parte ó por esse canto aqui você vai ó dessa forma eu encaixo minhas unhas aqui e puxo aqui também ó aqui pelas laterais eu irei ó vim com os dedos e reforçar aqui e puxar dessa forma observe que ele já começou a abrir porque ele tá bem quente tem aparelho que ele não vai abrir o que você vai fazer você vai utilizar álcool isopropílico se a tela for original não vai ter problema você colocar um pouquinho de álcool isopropílico só toma cuidado para não colocar aqui em direção das câmeras coloca álcool isopropílico ou um pouco de limpa contato limpa contato ele ajuda também né e agora vamos fazer aqui a desmontagem dessa forma encaixa aqui ó uma unha nas laterais e faço esse movimento sem forçar muito tomando cuidado aqui ó nessa parte você observa que ele já começou a sair mas tem celular que quando você puxa aquele força se você não tomar cuidado ele poderá danificar né a parte do fone de ouvido o aparelho já está praticamente desmontado e você pode ver que a cola dele aqui ó e uma dupla face que tem nas laterais né por isso que quando você coloca um pouco de álcool isopropílico e o álcool ele sai correndo fica mais fácil de abrir ou quando você coloca o limpa contato esse sai um fácil né mas não é tão fácil assim tem celular que demora tem celular que corre o risco de quebrar então esse é uma das formas que eu que eu utilizo aqui né que aconselho a dar outra pesquisada vai ter mais vídeos ensinando a fazer a desmontagem caso queira aprender um pouco mais o link do nosso curso vai estar na descrição vou ficando pela aqui vejo você no próximo vídeo abraço a todos josael celulares